E aí galerinha DGS tudo bem com vocês você que tá chegando perto dos 20 ou já completou 30 esse vídeo é para você então cola aí no vídeo então já vai sapecando like aí se inscreva no canal você quer novo e bora lá para o vídeo no vídeo de hoje vou estar falando sobre a síndrome dos 20 e 30 anos então preste muita atenção nesse vídeo e se você identificar com algumas coisas que deixe aí nos comentários a sua opinião você começa a se dar conta que o círculo de amizade círculo de amigos já não é o mesmo como há anos você tinha é bem menor do que alguns anos e eu não estou falando somente de amigos até mesmo os familiares a sua família às vezes é muito difícil você ver por várias questões seja por trabalho estudo igreja e cada vez mais você desfruta de alguma coisinha alguma desculpa para conversar um pouco com essas pessoas mas também começa a se dar conta que enquanto alguns eram verdadeiros amigos outros não era tão especiais como deveriam você começa a perceber que algumas pessoas não são exatamente as melhores pessoas que você pensava que seria você também rica mais vontade mas também chora com menos lágrima e mais dor parece que todas as pessoas que você conhece já estão namorando há anos e algumas ainda começam a se casar e você já é casado ou ainda vai casar ou tá passando por isso tudo começa a se assustar sair três vezes por final de semana lhe deixa muito esgotado e isso significa muito dinheiro para o seu pouco salário você olha para o seu trabalho e talvez não esteja nem perto daquilo que você imaginaria estar fazendo ou talvez você está procurando trabalho e às vezes pensa que tem que começar por baixo e isso dá um pouco de medo dia a dia você trata começar a entender o que quer e o que não quer da sua vida as suas opiniões se tornam muito mais forte olha só que beleza gravando e paz de repente você tem certo laço em sua vida e adiciona coisas a sua lista do que é aceitável e o que não é às vezes você se sente genial e invencível outras vezes apenas com medo e confuso mas você deve estar perguntando mas DGS por que você está falando tudo isso cara acontece tantas coisas nas nossas vidas tantas indecisões tanta coisa que você tem que pensar no futuro tanta coisa que você pensa assim tá chegando certa idade o que eu tenho que fazer o que eu não tenho que fazer e isso vai te incomodando você vai tentando você vai se amadurecendo vai se tornando uma pessoa adulta vai chegando um certo tempo que a única opção que você tem é continuar avançando você se preocupa com muito pelo futuro empréstimos dinheiro como construir uma carreira para você o que talvez você não se dê conta é que todos que estamos vendo este vídeo aqui nos identificamos com ele todos nós que temos 20, 30 e tantos anos queremos voltar aos 15, 16 anos parece que é um lugar instável uma bagunça mas todos dizem que é a melhor época de nossas vidas e não podemos deixar de desfrutá-las por nossos medos dizem que esses tempos são cimento para o nosso futuro parece que foi ontem que tínhamos 16 então galerinha esse foi o vídeo espero que tenham gostado não deixe de se inscrever no canal e é claro sapecar aquele like e compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais e tamo junto até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau